Até os super-heróis estão usando o acessório mais tendência do mundo. Segurança acima de tudo! Sua atenção, por favor! O Flash está pronto para mantê-los higiênicos e seguros. Flash protege os Vingadores para que eles possam proteger o mundo. Ei, pessoal! Os quadrinhos são tão antigos! Hoje em dia, todo mundo está assistindo ao novo canal, o Trum Trum Uau! Isso é legal! Basta clicar no link na descrição e assinar o Trum Trum Uau! Assim como todos os seus super-heróis favoritos! Ah, não! Batman e Homem-Aranha decidiram invadir! Vamos lá! Me dê um pezinho! Você me puxa pra cima, ok? Ufa! Estamos do lado de fora! Liberdade! Os policiais! Vou fingir ser um saco de lixo! E Aranha! Você corre! Não seja preso! Essa é uma luta intensa! Batman entra em um gancho áspero. Homem-Aranha dá um chute rápido. Super-Homem voa pra dentro! O que é isso? Uma missão para salvar a cidade? Não! É apenas do Wister! Mulher-Gato está dando as ordens! Pé-direito! Mão esquerda! Ah, meninos! Vocês perderam de novo! E ainda se acham super-heróis! O momento! O Doutor Estranho não pode ir ao Nepal! Então ele tem que fazer yoga em seu próprio apartamento! Doutor Estranho quer usar o poder de sua mente para se teletransportar à loja mais próxima para que ele não precise sair de casa! Funcionou! Infelizmente, ele deixou sua capa de levitação em casa! Flip the Switch! Versão de super-herói! Batman nunca apareceu tão gracioso antes! Em algum momento, todos nós tivemos que lutar com... Um pistache bem fechado! Mas apenas Thor pode mostrar ao pistache apertado quem é o chefe! Opa! A mesa não aguentou esse tipo de poder! Esses caras escolheram o banco errado para roubar! Agora esse é um trabalho para o Capitão América! Finalmente! Uma verdadeira luta! Ele pode esticar seus músculos! O Capitão América sentiu falta do doce sabor da vitória! Ufa! Ótimo jogo! Eu preciso de um tempo! Então podemos continuar! Vem! Só tenta! Você está prestes a pegar essas mãos! Toma essa, criminoso! O Capitão América está relaxando em casa! Então ele parou de se importar com sua dieta! Hum! Que bolo delicioso! Mas o Homem-Aranha salvará seu amigo de todo o açúcar processado! Estou pegando esse bolo, amigo! Infelizmente, a aranha calculou mal a trajetória da sobremesa! Thor entrou na hora errada! Onde está meu bolo? Agora o Homem-Aranha está limpando a sala dos Vingadores! Varra debaixo do sofá também! Bom trabalho! Mulher gato está presa de novo! Ela só queria fazer um lanche na cozinha! Ah não! Papel alumínio! Mulher gato caiu direto em alguma fita! Quem fez isso? Gente! Vocês estão me trolando de novo? Tire essa fita nesse instante! Pode deixar! Vou aspirar! Não! Não o aspirador! Hahaha! Todos os gatos são iguais! Ah não! O Capitão América quer fazer pipoca! Mas o micro-ondas está quebrado! Ainda bem que ele é amigo de super-heróis de verdade! Super-homem! Você pode aquecer minha pipoca com sua visão de calor? Sem problemas, cara! Os olhos de laser do Super-homem cozinham a pipoca em apenas um minuto! Valeu, cara! O que eu faria sem você? E seu escudo faz uma grande tigela para pipoca! Vamos assistir a um filme sobre nós mesmos! Thor está preparando o jantar! Amaciar a carne é mais fácil do que nunca se você tiver um martelo mágico! Sou o chefe mais poderoso de todos os tempos! Fátima está correndo em casa! Mas infelizmente ele não considerou sua capa! O Homem-Aranha nem precisa se levantar do sofá! Ele pode simplesmente pegar o que precisa com suas teias! Ele é o melhor em entregas sem contato! Tia May ficou sem linha! O Homem-Aranha pode apenas compartilhar algumas teias de aranha com ela! Isso fará um ótimo suéter, Peter! Os super-heróis trabalham duro, mesmo em casa! O Capitão América malha os braços usando sofá! O Super-homem faz aeróbica! O Homem-Aranha encontrou um novo peso que ele pode usar! Uma academia em casa! E apenas Batman e a Mulher-Gata estão pulando seus treinos! Eles são tão preguiçosos! Precisa pendurar uma pintura? Se seu vizinho é o Thor, você está com sorte! Basta ligar pra ele e ele aparecerá! Aqui está ele! Seu herói amigável da vizinhança! Você pode martelar um prego aqui? É pra já! Cuidado! O martelo está a caminho! Cuidado! Não quebra a parede! Legal! Agora tudo que você precisa fazer é pendurar a pintura! Pronto! De nada! O Hulk conseguiu um emprego como o Babá! É um trabalho duro! Esse bebê está chorando há uma hora! Ah, aqui está uma ideia! E quem nós temos aqui? Shrek! Toda criança ama o Shrek! E ninguém precisa mais chorar! Obrigada pelo elogio! Doutor Estranho também encontrou algo que ele pode fazer! Quando seu templo está fechado, ele pode exibir seus rituais místicos no YouTube! Todo mundo adora seus truques! Todos os outros Vingadores já se inscreveram no canal dele! Ele trabalhou nesse truque a semana toda! Uau! Seus assinantes estão adorando! Capitã Marvel não tem medo de altura! E o vento nunca estraga seus cabelos! Mas às vezes até ela precisa de um descanso! Eu vou pegar um táxi hoje! Um salão de beleza para super-heróis! Gostaria de uma unha clássica! E não deixe de tirar minhas cutículas! Claro! Posso ver suas unhas? Ah! Ai, Deus! Ah, cara! Isso acontece toda vez! Meu telefone morreu! Eu preciso de um carregador portátil! Carga! Uou! 100%! Nada mal! Você gostou de ver nossos super-heróis se divertindo em casa? Comente abaixo e diga-nos se você gostaria de jogar Twister com seus super-heróis! Tricotar um suéter com o Homem-Aranha! E fazer yoga com o Doutor Estranho! E galera, se inscrevam no nosso canal, curtam esse vídeo e cliquem na campainha! Não percam nenhum novo vídeo de super-herói do Woohoo!